Agora uma dica animal que traz um problema comum durante o verão, a abronemose. Você vai conferir algumas dicas de como proteger os seus equinos. A abronemose é uma doença de verão, acometida como veiculador à mosca. A mosca posa ali naquele animal, na ferida, qualquer ferida instalada, e ela põe a sua larva. E essa larva fica ali nesse animal. Não é qualquer vermífago que pode combater essa larva, que fica ali naquela ferida. Aquela ferida vai se fibrosando e vai formando aquele aspecto horrível e difícil de ter que cuidar. Então a dica animal é um vermífago à base de organo fosforado, para que a larva possa morrer. Uma pasta, às vezes, ali, né? E fazer o curativo correto, para que ela não se prolifera. Evitando esses animais que, para o serviço, até que cicatrizem, porque nessa ferida vai se abrir novamente. Como uma égua, tem que tirar ela da reprodução, porque às vezes na monta dos animais, o garanhão, ela pode acabar se machucando e essa ferida volta a abrir. Muito importante, ela tem que ser curada com luva. Por quê? Porque essa doença é muito semelhante com um fungo chamado pitiose, que pode transmitir para o ser humano de difícil cura. E muitas vezes os médicos não podem perceber essa doença e ela pode passar despercebida. E só numa raspagem que pode saber. Até mesmo muitos amigos, colegas, médicos veterinários, já foram cometidos por essa doença, a pitiose, sendo então uma zoonose. Então, muito cuidado. Essa que nós temos aqui, essa ferida mostrando na égua, é apenas uma abronemose. E se você tem alguma dúvida sobre os cuidados com os animais que você tem na propriedade, encaminhe para a gente. O nosso e-mail é o noticiasdocampo.com.br O nosso e-mail é o nosso e-mail é o nosso e-mail.